Saudações amigos, eis aqui nós com mais um programa com Tato Ovi Ufologia Pois é gente, nesse programa nós vamos mostrar pra vocês trechos das palestras que foram ministradas no congresso de luminárias no mês de agosto Nós estivemos lá, nos encontramos com muita gente bacana lá tanto o público que estava presente pra assistir, quanto também os palestrantes alguns que nós não conhecíamos pessoalmente, passamos a conhecer como foi o caso aí do Edson Boaventura, que inclusive eu dei uma entrevista pra ele lá mesmo em luminárias quem acompanha lá o canal Enigmas e Mistério deve ter visto e muitos dos novos amigos que se inscreveram aqui no nosso canal vieram do canal do Edson, eu agradeço muito, sejam muito bem-vindos todos vocês aí que se inscreveram aqui no Contato Ovi Ufologia é a mesma pegada, a gente sai aí a campo, faz pesquisa, investigação de casos, entrevista pessoas é basicamente a mesma pegada, é ufologia de campo, ufologia de pesquisa de campo na verdade e sem sensacionalismo em busca da verdade então é a mesma coisa e você que está chegando aqui no canal, que ainda não se inscreveu gente, é muito importante, acabamos aí de fazer 7 mil inscritos aqui no canal fiquei super feliz, agradeço a cada um de vocês, de 7 mil pessoas que se inscreveram e contribuíram aqui pro fortalecimento do canal e é isso, um canal forte, um canal fortalecido o que que acontece? é a gente propaga a ufologia, o Youtube reconhece a nossa força, né? diante dos inscritos e aí propaga de uma maneira melhor o nosso conteúdo pra mais pessoas então é uma bola de neve, né? quanto mais likes a gente ganha, mais inscritos, mais o pessoal comentando isso agita os algoritmos e faz com que o Youtube opa, esse canal aqui tá indo bem, vamos lançar ele aí o Youtube mostra ele pra mais número de pessoas então gente, sem mais delongas, deem uma olhadinha aí no videozinho que pede a sua inscrição e a gente já volta pois é gente, olha, antes de eu começar, já mandar o vídeo aqui do trecho das palestras é só uma rápida divulgação que nós estamos começando a agilizar, né? a divulgação do nosso retiro de carnaval vai ser em fevereiro, né? no carnaval de 2024 em fevereiro então serão quatro dias de atividades esotéricas e ufológicas mas nós vamos divulgar pro grande público semana que vem tá bom? que aí a gente já vai estar com todos os detalhes arredondados tanto eu quanto o Juarez Prestupa, que é o meu parceiro nos eventos em Airooca então aguardem só um pouquinho que a gente já vai estar lançando essa divulgação retiro de carnaval, ufológico e esotérico, Portal da Luz lá na cidade sagrada de Airooca, no sul de Minas então agora sim, vamos aí ao trecho das palestras e a gente já volta ufológica de luminárias apesar de que algumas pessoas de luminárias consideram esse o terceiro, né? na medida em que o primeiro teria sido a reunião na Casa da Cultura com o Beto, o André, o Cristiano e eu não me lembro o ano agora, né? 2021 2021 então 2021 não foi um congresso, né? mas foi um encontro ufológico na Casa da Cultura em que a gente teve uma interação bem bacana um número reduzido de pessoas 2022 a gente fez então o primeiro congresso de ufologia ele foi de certa forma patrocinado pela Pausada Serra da Luz, né? então ele foi na Pausada Serra da Luz, ano passado contamos com vários pesquisadores muitos deles estão aqui hoje novamente outros, infelizmente, não estão conosco esse ano e devido a outros eventos que estão acontecendo na cidade, né? hoje, né? tá tendo um evento de trekking, né? a cidade tem uma grande vocação pro trekking e a gente resolveu então trazer o evento pro centro da cidade na medida que ninguém estaria hospedado na pousada então não faria muito sentido o evento ser lá né? o ano passado o evento foi lá justamente porque todos os palestrantes, por exemplo, né? ficaram hospedados na pousada, né? através de uma parceria então fazia todo sentido esse ano, apesar do auditório ser um pouco grande acredito que ele vá também nos deixar à vontade pro segundo congresso de ufologia o segundo congresso de ufologia ele possui o apoio da Prefeitura Municipal de Luminares por meio das coordenadorias de cultura e turismo agradecendo aqui também a Luciana, né? o Josias, a Aldeísa o pessoal do turismo e da cultura que dá esse apoio só que ele não é organizado pela prefeitura eu vou ler quem organiza o congresso a gente vai agradecer então a Aline, vereadora Aline a Luciana, coordenador de cultura o Edson Boaventura o Eduardo o Luiz Henrique de Lavras, né? o doutor Luiz Henrique Maurício Cairoso, que está aqui com a gente Paulo Barac Raoni, né? professor da Universidade Federal de Lavras André Ferreira o Beto o grande amigo Beto Cristiano Gonçalves Didi da Serra Grande Adnilson, né? um artista local Gui Fagundes Jesus Quimayde João Gilberto Josias Felipe Azarias Miranda e o Umba então esses estão nomeados aqui de forma ditatorial não tem nenhum motivo de democracia falei seu nome, né, Guilherme? esses nomes que eu falei são o grupo o núcleo base e quem quiser, é claro adentrar esse núcleo o pessoal que se inscreveu para o congresso está aqui hoje pela primeira vez estamos abertos o pessoal vem fazer pesquisa aqui direto o Maurício vem aqui há mais de 10 anos o Edson vem aqui também há muito tempo o Cristiano, o Beto o André os buscadores então a cidade está sempre aberta e que seja um dia de conversa de discussão de reflexão e que seja um símbolo que a cidade está aberta para as luzes e eu vou fechar falando o que eu já falei para todo mundo você sair na rua e perguntar se alguém viu algum ovni é difícil se alguém viu um disco voador é difícil luzes é o nome da cidade quase todo mundo já viu então a ufologia é um pouco nova para luminárias mas a luz ao contrário ela faz parte do nascimento da cidade então às vezes esse tipo de coisa passa sem as pessoas refletirem sobre isso então vou passar a palavra para o buscador que é um cara inspirador que faz um trabalho inspirador artístico o cinema a linguagem cinematográfica é uma coisa linda e maravilhosa as pessoas às vezes nem pensam que é arte acham por que ele gravou com essa câmera porque ele quis ele é o artista assim como eu toco dó ou ré e eu que escolho o músico que escolhe qual nota que vai tocar a arte tem essa liberdade luminárias entendeu muito bem esse papel do cinema tanto é que luminárias é uma das 90 cidades cinematográficas de Minas Gerais amigas do audiovisual recebeu o prêmio direto lá em BH eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui a todas as instituições que apoiaram organizaram as pessoas físicas que apoiaram organizaram também esse projeto já está na terceira segunda e terceira edição depois vamos definir isso aí mas enfim agradecer o Carlos também que é um guerreiro para estar conseguindo implantar esse tipo de atividade aqui numa cidade que ele falou que realmente tem um viés uma tradição muito religiosa eu gostaria de anunciar aqui o nosso primeiro palestrante para abrir esse encontro é um rapaz radicado em São Paulo mas que já vem fazendo um trabalho aqui no sul de Minas Gerais há pouco mais de 10 anos se bem me lembro e ele é especializado em trilhas um trabalho de sobrevivência na mata é um trabalho quase que de espeliólogo também com muita experiência em cavernas é um treinamento militar todas essas características que levaram ele a fazer esse tipo de exploração e por que não também se deparou com fenômenos digamos sobrenaturais mas que a gente vai tentar desmitificar um pouquinho aqui também com vocês senhoras e senhores Maurício Cairus obrigado bom dia bom dia bom dia a todo mundo primeiramente obrigado pela presença né de todo mundo e eu queria dizer que como bem o Guilherme colocou né nós temos aqui diversos pontos de vista sobre um fenômeno né então a ideia aqui acredito que os meus colegas aqui tão nobres colegas que eu vou dividir esse espaço hoje sejam da mesma do mesmo pensamento né que a gente tem diversas interpretações pode ter diversas interpretações sobre um assunto né e a gente desde que se trate todas com respeito acho que é mais importante né então é isso aí eu vou começar aqui eu vou dividir em quatro capítulos a minha apresentação eu vou ser um pouco eu vou ter que dar um pouco de celeridade aí devido a dar tempo da horário ficar dentro aí né então eu dividi em quatro capítulos a minha apresentação e eu vou justificar aqui o porquê porque tem 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 uma certa ligação entre esses capítulos que eu vou apresentar pra vocês aqui né que é a história é um pouco da história entre luminárias é as cavernas e as pinturas upestres e a casuística ufológica aqui na região enquanto testemunha tá então essas quatro capítulos aí que vocês vão ver que tem uma ligação eu vou iniciar os habitantes originais dessa região aqui originários né eram os povos é no passado recente né claro vou colocar assim seriam os cataguases os índios cataguases ou os cropós também né é e eles mesmos segundo pesquisas né os próprios indígenas já se referiam à região como morada das luzes e as consideravam manifestações sobrenaturais ou seja antes mesmo da chegada dos bandeirantes por aqui né é pode passar aí então a gente com a chegada dos bandeirantes né a os colonizadores ao sul do então território das minas gerais ou minas dos cataguases né como eles chamavam subordinada com a arca do rio das mortes inicia-se um ciclo de mineração com explorações em várias regiões à procura de ouro e peças preciosas espantando os índios e se atropelando das terras as bandeirantes chegando pela região aqui pode passar aí a colonização após o curto ciclo de mineração os mesmos passaram a constituir lavouras e engenhos dividindo assim o território em grandes fazendas onde se fixavam brancos e os escravos negros dando novas cores na paisagem local e aí nessa parte da colonização também a história é longa teve várias questões aí de revoltas e tal e toda aquela problemática da escravidão que a gente já conhece não é o foco hoje mas é pra gente saber que essa região foi uma região muito emblemática nessa relação da escravidão com essas grandes fazendas e tal pode passar aqui falei, falei em certos momentos essa jornada começaram a ocorrer números avistamentos do fenômeno das luzes inteligentes os quais alguns desses puderam ser registrados em fotos e vídeos agora eu vou passar algumas fotos que são todas minhas só as duas últimas que não são minhas mas eu vou colocar de forma de explicar direitinho e a medida que for passando essas fotos eu vou explicando como que se deu essas fotos como que se deram pode passar aqui uma possível sonda na serra do Mamono sonda na serra na serra grande sonda na serra grande na serra grande Serra Grande, Serra de São José, aqui, esse avistamento especificamente, foi um... Desculpa, perdão, eu tenho que explicar sobre as sondas antes, claro. Aquelas fotos da Serra Grande, das sondas, foram todas feitas em diversas ocasiões, mas teve um ápice, inclusive acho que é a maior parte dos 90% das minhas fotos, teve um ápice, se eu não me engano, entre 2019 e 2020, antes da pandemia. Mas na fragana tem dois objetos, saindo um para cada lado, estão no ar aqui. Aqui é o solo, uma floresta, na Serra de São José. E um objeto maior, aparentemente lançando dois melhores. Ali, Iden, pode passar aqui. Aqui já foi um outro avistamento, na Serra de Lavras, na estrada de Lavras para cá. Voltando de luminárias para São Paulo. Aqui, pela carta topográfica que eu levantei depois, é bem na divisa ali, mas já é São Benfabade. Na estrada de terra, voltando por Três Corações. E eu observando esse objeto de longe, parado no ar. Aqui está o objeto, né? Parado no ar. E comecei a ver que não era tênis, a coisa estava bem em cima do sítio. Estava a 50 metros de altura aqui desse sítio. Aí eu comecei a perceber que era alguma coisa, né? Achei a estrada de acesso para esse sítio e entrei. Estava sozinho também, nessa situação. E já coloquei a minha câmera. Foi antes do lado de Lavras. A minha câmera ainda estava funcionando, né? A minha DSLR. Coloquei o capô de casa e tal. Serviu como tripé. Consegui fotografar ela a 80 metros. Tem outras fotos, mas... 80 não, perdão. Menos 60 metros. Isso. Cerca de 60 metros, né? Consegui fotografar ela. Pairada. Completamente parada. Em cima do sítio. Inclusive os moradores ouvindo música. Era por volta de 22 horas e tal. Só que os moradores internos. Ninguém estava do lado de fora observando. Aí, como eu consegui fazer a foto, eu falei. Não, então eu vou aproximar mais, né? A estrada continuava bem na direção. Para baixo do negócio. Só que eu estava meio receoso de chegar perto do sítio. Porque era tarde, né? Achar que era um ladrão, alguma coisa. E aí, no meu carro, soltei o freio de mão. Era uma descida. Desci mais um pouquinho. E fui posicionar a câmera novamente no capô. Para fazer mais fotos, mais perto ainda. Né? Quando eu fui tentar posicionar a câmera no capô do carro, Eu observo do lado direito. Numa mata bem fechada. Uma luminosidade azul saindo do solo. É... Não era um objeto. Era apenas uma luminosidade. Assim, tomando uma área de uns... Quatro metros quadrados. E emitindo um barulho estranho. Parecia uma máquina com... E aí, foi a primeira vez que eu tive... Não vou dizer medo. Mas, receio. Eh... De ir além, de chegar mais perto. Alguma outra coisa. É como se tivesse sido um recado. Não venha mais perto E aí, eu meio que captei lá a mensagem. Peguei a câmera, coloquei no carro e fui embora. Não fiz a outra foto Começou a aparecer as primeiras Quinturas rupestas, os primeiros indícios De uma produção Cultural Mais um saldo 200 mil anos atrás Homem de Neandertal Ele começou a enterrar os seus mortos Ou seja, começou a aparecer Uma Uma noção de que existia algo Para cima de uma humanidade Terrenha Enfim Próximo salto Eu diria que foi entre 10 mil anos atrás Dois mil anos atrás de verdade Quando sai do período paleolítico Vai para o período neolítico Ou seja, o ser humano deixa de ser Noma de passe de dentário Construiu suas cidades De 10 mil anos até Sei lá Ano 500, né, que sai do período antigo Nem que está de médio Das cidades Fundamentais ainda De repente Sai Aquele mundo antigo Entre a Idade Média Idade Média Com os feudos Uma organização social Baseada em castas E aí a gente chega Até o século passado Dois anos atrás Dois anos atrás Dois anos atrás Do século XIX Esse salto tecnológico Que a gente tem agora Então, olha, os tempos A distância entre os saltos evolutivos Foi muito grande Então o que a gente está tendo agora É algo como se que é antes E agora Mas tem sentido Então, quando a gente está de médio Todo esse tempo O ser humano era muito dependente Das forças da natureza Principalmente na antiguidade Era muito dependente Completamente dependente E agora Talvez não mais tanto O domínio que a gente tem Sobre as forças naturais O conhecimento Que a gente tem no mundo É muito grande hoje Muito grande mesmo Então a gente Hoje está no momento Que a gente olha muito mais Para a gente mesmo Do que olha para fora Então, quando O Kennedy Arnold Ele tem esse avistamento De cores Que podem de repente Estar para fora É uma tentativa De trazer de volta Sagrado E começou a se perder Daqui a pouco Eu falo um pouco mais disso Mas foi um fazendo Rápido paralelo Do que eles falaram Um pouco tempo atrás Eu dividi em quatro Grandes períodos A história da produção científica Aqui Então o primeiro Exatamente aquilo Como ele falou Da exploração espacial Vale lembrar Que esse momento A exploração espacial Ainda não estava Propriamente acontecendo Mas a vontade De acontecer Já era muito grande Era muito grande mesmo Então aquele sentimento Largou na frente Começou a falar Sobre isso Um pouco depois Começou a vir E lembrar O avistamento Do Kennedy Arnold Foi um pouquinho Antes disso Um pouquinho antes disso O participador Estão por aqui Estão por aqui Então eles podem Chegar Com todos os dois Filmes aqui Todo mundo conhece O Jim A Terra Parou E A Guerra dos Monstros Que foi recentemente Uma região De Nando Tom Cruise Que tem leve relação No ponto original A terceira fase Foi uma fase Que ela Ela retrata um pouquinho Da exploração espacial Que ali sim Estava acontecendo A chegada Do Homem à Lua Tinha sido um pouquinho Antes Do lançamento Desse filme Aquela promessa De lançar diversos Voluntos espaciais De lançar diversos Então Todos os filmes Eles trazem Naves Que ficaram Bastante icônicas Tanto que No contato imediatos Falem Bom Ali da música Que é incessiva Mas A imagem A chegada Daquela nave Uma imagem Muito, muito, muito Incessiva Do filme Apesar de ser Só esse momento Em que a nave Aparece Mas é basicamente A imagem Que todo mundo Tem do filme Então apesar de não ser Uma nave Que ocupa Grande parte do filme Como a Enterprise Ou Aqui Não lembro O que é lá O que é o computador Ou a Milenio Falco Que eram as estrelas Mas enfim O veículo De exploração espacial Está muito presente Nessa Nessa época E Mas depois O último A última grande fase É a mudança De perspectiva A mudança De perspectiva Então se até então A gente olhava Para o outro Para fora Então a gente sempre Buscou ou espaço Ou os terrestres E tal Tá, mas peraí O que os terrestres Podem fazer Com nós mesmos Nesse momento Então outra mudança De perspectiva De consciência De acordo com Essa nossa pesquisa De 20 anos A gente entendeu Que Que a busca Pelo autoconhecimento Ela também passa Por diversas Outras camadas É a camada Da espiritualidade A camada De Enfim Rituais Plantas de poder Enfim Tudo que mexe Com o nosso inconsciente E também A realidade cósmica E extraterrestre Porque enfim A partir do momento Que você entende Que existe uma Uma questão De reencarnação Aí você já Começa a questionar Será que você Vem sempre Desse mesmo planeta Aqui Você pode ter vindo Enfim Tem tantos lugares No universo Tantas experiências Que você pode ter passado Então por que não Essa coisa Da realidade cósmica Também Da vida Extraterrestre Inteligente E por que surgiu Esse projeto Porque desde pequeno Já tinha essa intuição De que existe algo Por trás Do véu de normalidade Que a gente chama Essa coisa A gente fica Enfim Vivendo essa vida Aqui no 3D Tem que trabalhar Tem que pagar as contas Mas Sempre com essa intuição De que algo por trás Algo mais A ser descortinado E E com isso Veio Enfim Essa Essa coisa Da realidade De extraterrestres Também E aqui No sul de Minas Gerais A gente não se depara Só com isso Se depara com várias Outras Situações Que Enfim São um material Riquíssimo Para a gente Trabalhar Então eu vou mostrar Aqui para vocês No primeiro momento Um teaserzinho Que a gente fez Que é Do piloto da série Essa série Ainda não foi Vendida Mas é o piloto da série Que se passa Aqui no sul de Minas Essa pesquisa Que a gente vem Fazendo há quatro anos De três em três meses A gente vem para o sul de Minas Fazer Ou filmagem Pesquisa Entrevistas Enfim Ampliar Esses nossos horizontes Então a gente tem Esse desenho Para explicar Que ele é bem Demonstrativo Do nosso trabalho Talvez melhor Do que eu ficar Tentando explicar Com palavras Como morador De uma serra Aqui dessa cidade Já viu alguma coisa É uma média história Busca individual O que acontece Dentro da nossa cabeça Essa coisa de ir para a estrada É uma coisa que te tira Um pouco dessa zona de conforto E eu e os seus mãos Tem um negócio engraçado Que a gente filma a busca Busca 2 Entre mim Cena 10 Take 1 Eu avistei uma bola Vinha Alarejada Eu ia ao hotel Montanha E eu ia ao hotel Vem que eu falo Você que o dia Não vai virar Hoje a gente vive Um momento De cultura De paradigma Definitivo Isso aí Meu amigo Eu entrei No computador Tem os seres Dimensionais Os seres Interterrenos Tem os extraterrenos Que vem Fazem contato Com eles Nós humanos Não viemos Da terra Nós viemos De um outro Sistema A gente também Se dá conta De que vem Desde um processo Por muitas vezes Se a gente Conseguia Despertar O buscador Que existe Em cada um De nós Nas pessoas No público Eu acho Que é o grande Barato Dessa viagem Vários elementos Aí conhecidos A gente já viu O Jibiazul A gente já viu O Sônia de Dia Já vimos o Maurício A Gilda Tá logo ali Mas é isso A gente A gente tá Vivendo a nossa busca A gente vive o nosso trabalho A gente vive nessa busca Tá tudo misturado Com a nossa vida Cotidiana também E aí eu vim Pro Sul de Minas Pra fazer uma pesquisa De campo Foi quando eu conheci Luminárias Queria apresentar aqui Rapidamente Esses aqui são Alguns dos nossos Filmes na produtora Sendo que Três deles São produções Aqui De Luminárias De São Tomé Então são produções Com a pesquisa de campo Pro Sul de Minas Luminárias Luminárias É um filme Que foi lançado Em 2022 No caso Ano passado É um filme Que a gente chama Que é um doc ficção Estrutura documentária Com ficção Alguém aqui já viu Esse curta? Deixa pra saber Legal Tem muita gente Que não viu E aí Eu vou passar Pra vocês assistirem Também É um curta-metragem Que atualmente Ele tá No circuito de festivais Cinema Ele já rodou Dezesseis festivais Em oito países Ele foi Premiado No segundo maior Festival De cinema ufológico Do mundo Nos Estados Unidos Ele também Teve agora No festival de Roswell Foi lançado lá também Então a gente Ficou muito grato Muito feliz Por estar Conseguindo Possibilitando Mostrar essas histórias Fantásticas Aqui de Luminárias Para o mundo Buscadores Que eu vou deixar Pro Guilherme Falar depois Que é uma série documental E esse aqui É uma estreia Ele ainda nem foi lançado Nos festuais De cinema Que é O Nebo d'água Que é uma lenda Aqui da região São Paulo também Enfim Que trabalha A ecologia Vim diretamente Tem algumas teorias Mas que Vocês vão estar Podendo ver A gente conseguiu Finalizar o curta Pro evento Mas então Cinema e ufologia São dois temas Que estão Diretamente ligados Desde a origem Do cinema E isso é muito interessante Porque Essa relação Que eu acho Que é o que eu quero Trazer um pouco Para vocês É de Que vocês possam Pegar um pouco Do embasamento Teórico dos Upolos Dessas Todas essas teorias Essas pesquisas E conectar Como é que o cinema Ele tem Essa relação E ele propõe Exemplificar Explicar Expor Esses pontos de vista Muito variados E como isso começa Bom A ficção científica Dentro do cinema A gente tem vários gêneros Imagina que cada um Deve ter seu gênero preferido A gente tem terror A gente tem drama A gente tem comédia A gente tem a ficção científica A gente tem o thriller E a ficção científica Ela nasce Com um gênero literário Tem o século XIX Já o Frank Stein Entre outros filmes Também Entre outros livros Também Viaja a Santa Terra E A ficção científica O grande interessante Que é até Para a presença Uma frase do Neil Grace Tyson Grande astrofísico Ele fala que a ciência Ela nasce Pela nossa capacidade De fazer perguntas E eu acho isso Muito interessante Porque isso se relaciona Diretamente com o processo Criativo das artes Em geral E eu acho que do cinema Voltado para a ficção científica Acho que uma das grandes Belezas Que o ser humano É provido No intelecto É de criar Imaginar O universo Possíveis E a partir De questionamentos Trazer novas possibilidades E de alguma maneira Trazer novas perspectivas De um futuro Possível Ou não A ficção científica É muito interessante Porque ele tem Essa imagem Daquele ser Frágil Que parece Que é quase um bebê Que é aquela coisa Que parece Que vai quebrar É ingênuo É uma perspectiva Que para muitas pessoas É Bom Eu sou mais novo Do que nós Amém Mas eu ensino O tema aqui Primeiro que eu vi Assim Aquilo já cria Uma Uma percepção Do que é O que está lá fora Porque se a gente Não tem Uma evidência Ainda concreta Se a gente está Lançando por isso Como que nós vamos Ter um espelho Do que pode existir O cinema Ele cumpre Bem essa função Ele busca retratar De certa medida O que seria isso Com o corrente Divulgado Uma imprensa Tanto por livros Como revistas Tanto nacionais Como internacionais Então tem ali Revista OVNI Pesquisa Revista UFO Isto é O livro aqui Do Patatini Incidente Varginha O livro do Birajar Ali é um Quadrinhos Que saiu na França UFO Magazine Inglesa Saiu no Japão Saiu em um monte de lugar É um caso Que ganhou Uma amplitude Muito grande A nível mundial Pode passar O próximo Os livros Que a gente tem Até o momento Que traz Um conteúdo Um pouco mais Importante Sobre o caso É o livro Do Patatini Que foi Em 96 Incidente Varginha Depois em 2001 Tem o caso Varginha Escrito pelo Birajara Franco Rodrigues São dois Especializadores Principais Do caso E depois Em 2015 Em 2007 Em 2014 Em 2015 A gente tem O livro Do Petit Toda a verdade Revelada Embora não Está toda a verdade Revelada ali Está parcial Tem algumas coisas Que não batem Hoje já estão Inclusive reavaliadas Pode passar O próximo O livro Mais recente Que a gente tem Do caso Varginha É o livro Da Margarida Que é uma jornalista Que cobriu Toda essa pesquisa Naquela época Ela era jornalista E acabou Cobrindo Toda essa pesquisa Tem uns detalhes No livro dela Interessantes Que nem os pesquisadores Do fólogos Na época Ficaram sabendo E pode passar O próximo Essa é a capa do livro Aí a Margarida A gente tem lá No nosso canal Enigmas e Mistérios Uma entrevista com ela Onde ela conta Detais Ah, tem um livro ali É aquele livro ali Da Margarida Tá Bem legal Pode passar O próximo Foi feito Um lançamento Do livro dela No memorial do ET Lá em Varginha Que foi criado Faz pouco tempo também Estava presente Lá o histórico A Tatinha A Tátia Xavier Que é uma das meninas Que viram a criatura E a Margarida Lançando seu livro A gente fez A cobertura Também fizemos Um videozinho A respeito Da cobertura Desse evento Que aconteceu lá Com entrevista Tá bem legal Próximo Como eu falei Do memorial do ET Muitas pessoas Não sabem Que foi criado Isso lá Saiu na imprensa Mas hoje A gente tem um memorial Não é um museu Memorial o que é Traz a lembrança Traz a memória Um fato Verídico Com fatos Que aconteceu em Varginha Que é o caso Do Varginha Em 2022 Então foi inaugurado O memorial do ET Que tem Esse formato arquitetônico Bem interessante Parecendo um disco voador E o pacatinho Estava lá Estava sumido Do caso Fazia 25 anos Depois ele apareceu E agora Está aí Assim Dando mais a cara Para bater Falando Novamente Defendendo o caso E ele falou Para mim Que era um acordo Que ele tinha Com o militar Ele disse Que foi alguma coisa Talvez Por conta do IPM Do inquérito Policial militar Que ele Deu depoimento E ele ficou Preso A um prazo De 25 anos Já que o caso Varginha Foi classificado Como ultra secreto E assim A gente Continuou falando Vou falar a verdade Para vocês Porque alguns Militares Que tem Apreço Ao nosso trabalho E entendem Que a nossa Pesquisa É confiável E eles falaram Para mim É isso A gente não pode falar Porque os normativos Não permitem Por isso que a gente Não critica militares Eles estão cumprindo Apenas os normativos As leis Mas ele falou É isso Você está livre Então você é a nossa Boca Lá fora Você é civil Você pode falar E muitos Vieram com informações Sobre Varginha Algumas coisas Que eu pude colocar A público Outras que No momento Ainda não consegui Liberar Porque senão Vou colocar Aquela fonte Militar Numa situação De enrascada Onde ele pode Sofrer algum tipo De empresário E isso eu não quero Que aconteça Porque o cara Foi legal comigo Então Respaldado Nos agentes Militares Que me procuraram O pessoal De inteligência Eu continuei Divulgando O assunto Por isso que Eu não Não tenho medo O pessoal falasse Ele tem medo Não sei o que No princípio A gente foi ameaçado Fiquei com medo Mas hoje Eu não tenho medo Porque muitos militares Do exército Da aeronáutica E da área De inteligência Querem que seja liberado Mas o acordo Com os norte-americanos É que não permite Essa liberação Do casuadinho Vamos passar Aí a equipe O Maurício Aqui Eu O João Gilberto O Beto E o André Vamos que vamos Aí a caverna do lobo A caverna do lobo Já foi mostrada Também pelo Maurício Onde a gente Percebeu Muitas placas Que Que Desabaram Então Foi até Uma Incursão Um pouco Arriscada Que a gente Não sabe O momento Em que Uma placa Dessa Pode cair Tudo bem Que Quando tem Atividade Das mineradoras Das explosões Eu acho Que é O momento Mais provável Que essas placas Caem Mas Agora Por que Cristiano Isso tem a ver Como foi dito Aqui também Já pelo Maurício Há muitos Relatos De objetos Voadores Não identificados Que atentram Em cavernas E geralmente Quando a gente Faz a vigília Em regiões Daqui de serra Seja aqui No sul de Minas Seja nas chapadas Tanto nas chapadas Dos veadeiros Como Já estive lá Fazendo um trabalho Bem legal Diamantina Guimarães Em todos Em todos esses lugares Que tem serras E chapadas A gente costuma Nas vigílias Ver muito O ovni Não vindo do céu Mas brotando De baixo Ele aparece Embaixo Assim Ou no topo De uma serra E aí Ele acende Aquela luz Como vocês vão ver No decorrer Da nossa palestra Aqui Eu trouxe um vídeo Super interessante Para vocês Que foram os registros Que nós fizemos Na vigília Daquela ocasião Em 2021 Bom Essas são as pessoas Que eu entrevistei Algumas Das pessoas Que eu entrevistei Aqui Em Luminários Tem a Dona Dita A Dona Silvana O seu Didi Que eu acho que Vocês conheceram Um pouquinho dele hoje Dona Cássia E Eu trouxe também Um vídeo Com algumas Um trecho Das entrevistas Que eu fiz com eles Para que vocês Tenham conhecimento Também Do que o povo local Tem a dizer A respeito Dessas luzes Isso é muito importante No nosso trabalho Pode passar Bom Aqui foi a palestra Que eu ministrei Lá na Casa da Cultura É esse o nome Casa da Cultura Para os guias E para o pessoal Da própria Prefeitura Aqui Em 2021 A gente Ali a minha filha Está passando Os slides A gente fez aqui Na televisão E eu Trouxe um pouco Do conhecimento Essa palestra Que eu estou ministrando É uma palestra Bem interessante Que É Ufologia esclarecida Eu faço assim Uma abordagem De como a ufologia Começou Falo a respeito Isso que eu iniciei Aqui hoje E aí eu vou fazendo Tipo um passeio histórico Dos acontecimentos Mundiais Das principais temáticas Da ufologia Os graus de contato Imediatos E assim Eu trouxe um pouco Do conhecimento Porque como Está aumentando Já O turismo Ufológico Aqui na cidade É importante Que os guias Tenham um pouco De conhecimento Pelo menos o básico E essa entrevista Ela traz isso Ela traz uma base Bem legal Ao ponto Do pessoal Que toma esse conhecimento Já fica Bem tranquilo Para quando Participa de uma De um evento De um Falando de um Um pouco mais avançado Da ufologia A pessoa não se sente Meio que caindo De paraquedas Ela já tem uma base Pode passar Bem Aqui é o Pico do Cruzeiro Como já foi mostrado Aqui também Que é ali na Serra Grande E foi Onde fizemos A vigília Em que Presenciamos O que a gente Vai mostrar aqui hoje Pode passar Aí a gente está Se preparando Para fazer a vigília Estacionar em cima E Como está vendo ali A gente estava Já Fomos bem No pôr do sol Porque Diante dos relatos Muita gente Costuma dizer Que vê Os óbnis Tanto no pôr do sol Quanto Na alta madrugada Mas isso não é uma ordem E a gente tem que Tomar cuidado também Porque Quando o sol se põe É a hora De maior probabilidade De avistamento De satélites Porque o sol Ele se pôs Você vê ele lá No horizonte Ele se pôs Só que ele ainda está Incidindo seus raios Em toda a nossa atmosfera Se tiver um satélite Que girar o seu painel Se for aqueles painéis Inclusive O Valmir Ele até falou Comigo a respeito disso O que acontece Que acontece muito Lá em Carrancas Quando o satélite Ele está voltado Com o seu painel Para a gente aqui E o sol Se pôs E está incidindo Diretamente nele Vem aquela luz Brilhante Intensa Você olha assim Nossa Mas não Ali é justamente O reflexo do painel Do satélite Tanto que ele aparece E some logo E a gente tem Os satélites Que a gente consegue ver No percurso Da nossa própria No percurso que ele faz Aí a gente tem que Analisar e saber O que que é Quando ele Por exemplo Satélite não faz curva Geralmente ele está Ele segue Numa direção só O que você pode Às vezes ver Ele fazendo Uma leve curvatura em C Que é obedecendo O próprio contorno Na atmosfera Do planeta Enfim Você pode ver Ele fazendo Um certo C Assim Mas parar Fazer uma curva Voltar Aí já não é Mais satélite Pode passar Por favor Bom Agora a gente vai Começar a mostrar Alguns ovnis Esse daí Foi um que a gente Registrou Nessa vigília Inclusive o Beto Ele fez um trabalho Muito bacana De aproximação E filtro Desses objetos Que a gente Vai mostrar A gente vai mostrar Tanto aqui Como depois Se vocês quiserem O Beto imprimiu Ah tá aqui Ele imprimiu Tá tudo impresso Ali Pra vocês Verem Com mais A gente vai acender As luzes E vocês vão ter A oportunidade De olhar ali Como se estivessem Num museu Numa exposição Vão ter a oportunidade De ver ali Muito obrigado Por esse trabalho Ficou magnífico E só tem a acrescentar Na nossa apresentação Aqui Trazer um pouco mais Esse daí Também é um outro Vejam que Não significa Gente Que o objeto O OVNI O OVNI Ele tem Esse formato Essas luzes Elas Quando a gente Bota o filtro Aparecem as luzes No campo Onde ele está Mais quente Onde ele está Mais frio Enfim É uma série De situações Que vocês vão ver Aqui Não significa Que é o formato Do objeto Mas vocês vão ver Algumas características Muito interessantes Que É Uma coisa É A gente pode constatar Como real É Certos padrões Que vocês vão ver Não pode ser De cunho natural Tá É artificial É uma coisa feita Pode passar E esse daí Também é bem interessante Pode passar Agora Esse aqui É super interessante Porque a gente Viu uns padrões Aqui Tem uma outra Aproximação Depois desse daqui Que vocês vão ver Onde a gente tem Linhas retas Onde a gente tem Ali Umas angulações Que não tem como Ser Uma coisa natural Pode passar Ele vai vir ainda Aí Pode passar Olha esse aí Que incrível Esse Pode ser até Um objeto cilíndrico Tá Vocês podem notar Que a luz Ela circunda Algo que pode ser Comprido Ali no meio Então É Muito interessante Esse daí Também não tem como Ser natural Isso aí Pode passar Esse daqui Gente Vocês estão vendo Em verde Aqui Mas ele tem Umas bolas azuis Aqui que circundam ele No outro filtro Vai aparecer Pode passar Não tem como Vocês verem Por causa Da luminosidade Aqui Só apagar a luz Ah é Até pra passar os vídeos É bom que a luz Apagada Mas mesmo assim Ainda não dá pra ver legal Melhorou Dá pra ver uma Marbolinha azul Aqui ao redor Do ladinho Pois é Mas Minárias Eu tô aqui com a dona Cássia Dona Cássia É Eu já vi uma luz Vermelha Tipo uma bola De fogo Tipo uma bola de fogo Sabe Desceu Vai ter certa altura E depois ela Abaixou E sumiu Sumiu É Bom Vamos ver se eu entendi bem A bola de luz Vermelha Vermelha Tipo uma bola de fogo Vermelha Ela estava ali na altura Da qual parede Não Mais ou menos ali Nessa região Mas Foi pertinho da serra Pertinho Ela levantou Tipo Um metro Mais ou menos Sim Né Mais ou menos Que a gente é Que a gente estima Pelo Tem conta Pausa Isso Eu queria só comentar Rapidamente Que é muito importante Quando a gente está Intervistando uma pessoa A gente faz uma A gente não faz uma pergunta Mas a gente faz aquela indução E é isso 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 Né E a pessoa Não Quando a pessoa Que está sendo entrevistada Ela fala Não Isso é um indicativo Muito bom Porque você percebe Que Ela não está inventando Ela realmente está querendo Falar aquilo Que ela vivenciou Aquilo que ela viu Então Isso daí Quando eu falei A luz estava mais ou menos ali Ela não Estava mais embaixo Quer dizer Isso daí já é um sinal De que a testemunha Ela tem uma credibilidade Muito boa Pode continuar Por favor E depois ela parou um pouquinho E depois ela desceu E desapareceu É Isso aí Já teve muita gente E já viu muitas luzes Aqui Coisa brilhante Assim Né É o ponto O maior incidente Desses acontecimentos É aqui Essa terra Que deu um nome A cidade Embora Embora aconteça Em todos os lugares Da cidade Aqui é onde se concentra O maior número De vezes Beleza meus amigos Espero que vocês tenham gostado É só um trecho Porque se eu fosse passar Já viram como é que o vídeo Ficou grande Se eu fosse passar O vídeo inteiro De cada um É Seria Um programa quilométrico Né É Geralmente a gente faz os programas Aí Em Entre 10 e 20 minutos Né Nunca Tentando não ultrapassar Os 20 minutos Mas quando é Bastidores E Trecho de palestras Aí não tem jeito Né Bom gente Muito obrigado A gente No próximo programa A gente traz Voltamos a mostrar aí OVNIs Inclusive no próximo programa Vai ser o OVNI Que nós filmamos Lá em Luminárias Tá É Nesse Durante esse congresso À noite Fizemos vigília E Tá aí Mais um OVNI Catalogado É Lá de Luminárias Luminárias Nunca deixa a gente na mão Todas as vezes Que a gente vai lá A gente traz aí Um material Então é isso gente Muito obrigado Até o próximo programa Valeu Lá de Luminárias Lá de Luminárias Lá de Luminárias Lá de Luminárias Lá de Luminárias